Aqui hoje está animado o Levi do Gado, Carlinhos da Mombasa Aqui o Coronel, bora montar o Coronel, Filipão Aqui a máquina, apertei a cela agora, né, para não ter perigo E aí, galerinha do canal, tranquilo? Estou montado aqui no Coronel A rifa vai ser adiada, viu? Dia 31 de Outubro agora Abre bonito Ô Coronel Dia 31 de Outubro a rifa foi adiada, pessoal A gente não atingiu a cota mínima E aqui, Sussu A gente não atingiu, infelizmente, ainda a cota mínima Para rifar o cavalo, que é 70%, né? A rifa aqui do Coronel, estou aqui montado nele Cavalo do nosso amigo Rallison Paraíba, o Sussu Vaqueiro conhecido aqui na região, Sartão Central do Ceará E mais para as outras bandas, né, Sussu? É Todo mundo aqui conhece o Sussu Está trabalhando com esse animal há seis meses, né? Trabalhando ele para desenvolver O animal tem oito anos de idade, de direita Não tem papel, tá, pessoal? Para quem já estava perguntando Não tem papel, mas é um cavalo quarto de milha É capado, não é isso, Sussu? Capado Então, quem tiver dúvida, pode entrar em contato Lá pelo site vai ter como você entrar em contato, beleza? A gente está fazendo a rifa desse cavalo O objetivo é atingir pelo menos 70% Do total de cota disponível O sorteio é pela Centena da Loteria Federal Aqui embaixo tem um link Clica lá no link, vai para o site Se você for maior de 18 anos, evidentemente Se você for menor, como é que faz, Sussu? Pai e a mãe Chama Um primo Algum responsável de maior Que queira ajudar a gente Estamos aí Um adulto Né? Você chama o seu pai e sua mãe Mostra a rifa, mostra o canal Entendeu? E agradecer as pessoas que já compraram, né, Sussu? Que estão no grupo com a gente do WhatsApp Certeza Eu estou Quem pagou ir, vamos esperar que vai dar certo Vai dar certo, pessoal Sussu, mais alguma coisa a acrescentar? Não, não, só esse mesmo Sobre o cavalo O cavalo vai entregar Nós vamos entregar em ódio Sem nenhum defeito Sem certo, sem nada Vamos usar reizinho completo Usar reizinho completo Um mês de ração Um mês de ração E nós vamos levar e fazer um vídeo Para estar no canal, né? É Da resenha todinha Desde a viagem Será que nós vamos levar o Levi? Será que dá certo? Vamos levar o Levi Se Deus quiser, dá certo Show Então aí, pessoal Se você é criança Chama o seu pai e a sua mãe Mostra o canal Se você quer conhecer a gente Quer conhecer o Levi É uma oportunidade Além de estar concorrendo no canal Vai nos conhecer E vai participar aqui do canal Num vídeo aqui da gente Pregando o animal Certeza Show? É isso, pessoal Qualquer dúvida, chama aí Tamo junto Bora Bora, coronel Calma Galopim, galopim E aí, mãe? Só para feria, né? Bora, coronel Só para feria, né? Coro, coronel Coro, coronel E aí galerinha, na pista hoje é o Pabllo Sussu por enquanto, nosso amigo Pabllo no Top Show, Sussu no Gigante, e Emerson Gondim aqui no Coronel, será que ficou legal esse vídeo aí que eu pago não sei tudo, mas aqui é o Cavalo da Ripa, Coronel, corteira de novo Coronel, sem esporas, e olha que eu não tenho experiência não viu. Só deixar a poeira menina. Esse é o Coronel. Nem o meu Cavalo não acompanha. É do mesmo. E aí galera, Coronel, Cavalo da Ripa, essa máquina, tem defeito, certo? 100 reais só o ponto pessoal. É para você concorrer, certo? Está aqui o link aqui embaixo, clica lá, reserve seu número para maior de 18 anos. Se você for criança, chama um responsável, chama seu pai e sua mãe, beleza? Você não vai conseguir comprar, então não adianta entrar lá. Se liga na máquina, Cavalo de Direito, 8 anos de idade, vocês já viram aí no vídeo, eu não tenho experiência. Encostei na cancela, Cavalo calmo, tranquilo, na cancela. Também não tenho experiência, corri, não sei se abri na hora certa. E é para antes, eu sei que se o Cavalo for bom de gado, meu amigo, que nem o Cavalo é, é show. Hum. Olha aí galera, quem quiser comprar um podo aí, olha. Está começando já. A gente não foi até um jeitozinho dele aí. Já interessado aí no filho da Bruna, que é conhecido. A mãe dele é conhecida na região por aqui, viu? A velha Bruna. Então esse podo está à venda, Sussu? Está vendo. Início de doma. Esse doma aqui, ela está domadinha, rá. Show. Você é interessado no podão aí, olha. Interessado entra em contato aí com o Sussu? Interessado entra em contato com as Paraíba, com o Parque Guaraní. 97, 27, 94, 97, show? Show, pai. Show, né? Show. Está em ordem? Está em ordem é tudo. Olha que máquina. É filho da Bruna? Filho da Bruna. Conturbinado? A gente é interessado, moço. A gente é interessado. Está aqui o telefone aqui embaixo, vocês estão vendo, pessoal? Fala com o Sussu. Se liga galera, se inscreve no canal, deixa seu like. Tchau. 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 Tchau.